Estou bem preso na tua vida Espero o julgamento do teu coração Sofrendo e aguardando pela decisão Mulher, você tem magia Eu fico encarcerado no teu furacão Ou descorta meu cabelo e eu sou teu sanção És a minha vencedora A campeã, o teu jogo nunca foi em vão O teu jogo nunca foi em vão Os teus olhos brilham És a luz, ilumina a minha direção Ilumina a minha direção O teu olhar está-me a capturar Estou a ficar sem saída O teu andar está-me a castigar A mexer com a minha vida O teu olhar está-me a capturar Estou a ficar sem saída O teu andar está-me a castigar O teu olhar está-me a castigar O teu olhar está-me a capturar Estou a ficar sem saída O teu andar está-me a castigar A mexer com a minha vida O teu olhar está-me a capturar Estou a ficar sem saída O teu olhar está-me a castigar Para mexer com a minha vida O teu olhar está-me a capturar O teu olhar está-me a capturar Estou a ficar sem saída O teu olhar está-me a capturar Estou a ficar sem saída O teu olhar está-me a castigar A mexer com a minha vida O teu olhar está-me a capturar Só fica sem saída Teu andar está-me a castigar Tá mexer com a minha vida Teu olhar está-me a capturar Só fica sem saída Teu andar está-me a castigar Tá mexer com a minha vida Tá mexer com a minha vida